Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios do morango para a saúde. O morango é o fruto de uma planta da família rosácea e a mesma das rosas, maçãs, peras e cerejas. É uma planta nativa das terras temperadas em Europa, mas que hoje em dia é cultivada com sucesso em grande parte do mundo. Na era romana, era valorizado por suas propriedades terapêuticas e praticamente servia para todos os tipos de doença. Os morangos são um dos frutos mais apetecidos do início do verão e não apenas em Portugal. Este irresistível fruto está no topo dos frutos mais consumidos em todo o mundo. Os benefícios para a saúde são imensos. Trata-se de uma excelente fonte de vitamina C, vitamina A, B1, B2 e vitamina B9. Igualmente rico em minerais como ferro, cálcio, potássio, fósforo e silício. O morango é um dos frutos mais estudados cientificamente e hoje em dia é reconhecido em várias áreas da saúde para auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares, diminuição do risco de diabetes e na prevenção de certos tipos de câncer. Então veja agora os 10 benefícios do morango para a saúde. Primeiro, aumenta a imunidade. Morango é uma excelente fonte de vitamina C que reforça a imunidade, ajudando no processo de cicatrização de feridas, afastando resfriados e absorvendo o ferro dos alimentos. Segundo, melhora a visão. As propriedades antioxidantes dos morangos também podem ajudar a prevenir a catarata e pode levar à cegueira na velhice. Os olhos precisam de vitamina C para serem protegidos da exposição de raios UV nocivos do sol. Terceiro, previne rugas. O poder da vitamina C em morangos continua, uma vez que é essencial para a produção de colágeno, o que ajuda a melhorar a elasticidade da pele. Perdemos colágeno com a idade, por isso comer alimentos ricos em vitamina C pode resultar em uma pele mais saudável, com aparência mais jovem. Quarto, regula a pressão arterial. O potássio e magnésio presentes nos morangos são saudáveis ao coração e podem ajudar a regular a pressão arterial e também diminuem os efeitos negativos do sal. Quinto, previne a diabetes tipo 2. Os morangos são ricos em fibras que podem ajudar no combate à diabetes tipo 2, atrasando a absorção de açúcares e isto é glicose no sangue. Como resultado, os adultos com diabetes podem desfrutar de morangos com moderação na sua dieta. Sexto, auxilia na perda de peso. Os morangos são de baixa caloria. A coloração vermelha contém antocianinas que estimulam a queima de gordura armazenada. Coma uma xícara de morangos e você terá um lanche com menos de 100 calorias e que seja muito mais saudável do que os lanches pré-embalados. Sétimo, fortalecem os ossos. Morangos contém potássio, vitamina K e magnésio, que são importantes para a saúde dos ossos. Elas promovem o crescimento dos ossos e mantêm os ossos em perfeitas condições. O morango é perfeito para crianças em fase de crescimento. Oitavo, combate o envelhecimento. Morangos têm biotinas, que fortalecem o cabelo e unhas. Eles também contém o ácido elástico, que é um antioxidante no qual protege a elasticidade da pele, evitando a flacidez. Nono, fortalece o coração. A vitamina C presente no morango ajuda a fortalecer o músculo do coração e a diminuir o colesterol ruim. Além disso, os flavonoides ajudam na circulação das artérias e impedem a coagulação do sangue. Décimo, combatem as inflamações. Os antioxidantes encontrados em morangos podem ajudar a reduzir a inflamação das articulações, que facilitam o desenvolvimento da artrite e também podem levar a doenças cardíacas. Se você gostou do vídeo, temos muito mais, por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui. Até as próximas dicas! Tchau!